Deputados, adiam para a semana que vem a votação da proposta de reforma política e o Plano Aberto de hoje conversa com uma professora de Direito Constitucional que vai explicar para você o que pode mudar nas regras eleitorais brasileiras. E você vai ver também cortes em Mariana. Duarte Júnior anuncia que haverá novas demissões na Prefeitura. E você vai ver ainda que há 11 anos um grupo de fotógrafos de ouro preto realiza exposições que valorizam paisagens da cidade. Fique com a gente, está começando o Plano Aberto. Olá, a gente começa o Jornal de hoje com uma pergunta. Você sabe o que vai mudar nas regras eleitorais brasileiras com a reforma política que está sendo discutida no Congresso? Os deputados correm contra o tempo porque precisam aprovar tudo até o dia 7 de outubro para que as novas regras passem a valer já nas eleições do ano que vem. E para ajudar a gente a entender essa reforma política que está sendo discutida a toque de caixa no Congresso, eu recebo aqui no estúdio a professora de Direito Constitucional da UFOP, Tatiana Ribeiro. Tatiana, muito obrigado por atender a gente mais uma vez. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Tatiana, devido à falta de consenso no Congresso, não houve a votação do texto básico ontem. E essa falta de consenso é devido principalmente à aprovação ou não do distritão. Para a gente entender, hoje funciona o sistema proporcional nas eleições para deputados e vereadores. e a proposta prevê o distritão. Qual a diferença de um para o outro? Bom, vamos lá. Primeiro você fez uma pergunta na abertura que é para o telespectador se ele sabe quais são as mudanças. Eu acho interessante essa pergunta porque nem os deputados sabem quais são essas mudanças, já que está tudo muito em aberto ainda, não existe consenso, como você mesmo afirmou. Essa questão do distritão, e esse é um nome que chama a atenção da gente, Eu acho que ele tem sido colocado de uma forma equivocada, quando se questiona se vai ser o distritão ou se vai permanecer o voto proporcional. Porque, na verdade, a questão do distrito não implica em ser voto majoritário ou proporcional. São duas categorias diferentes. A ideia de distritão está relacionada com a forma como a eleição ocorre, em termos territoriais. E nós, de alguma forma, já temos uma eleição que é distrital. Vou te explicar isso. Nós temos representantes no parlamento, que é o Congresso Nacional, de duas naturezas. Os senadores representam os entes federados, os estados e o distrito federal, e os deputados federais são representantes do povo. Mas a eleição para deputado federal, ela já ocorre num certo sistema distrital, porque as eleições são em distritos que correspondem aos estados-membros. Porque, se não, de outra forma, a gente poderia votar em qualquer candidato a deputado federal. Eu poderia votar num candidato a deputado federal de São Paulo ou do Acre, mas isso não ocorre porque o distrito eleitoral é o estado. Cada estado é um distrito eleitoral. É um distrito eleitoral para deputado federal. E o eleitor vota no deputado do seu estado, do seu distrito. Nos candidatos do seu estado. Mas aí entra outra questão, que é outra categoria, que é a forma de escolha dos representantes. Que tenha a possibilidade de ser pelo voto majoritário ou pelo voto proporcional. Então, na verdade, já é distrital. O que está sendo colocado em questão é se a eleição dos deputados federais passará a ser pelo voto majoritário. Ou seja, os candidatos mais votados serão os escolhidos como representantes do povo daquele território que é o estado-membro. Tatiana, houve uma pressão fora do Congresso e o relator da proposta, deputado Vicente Cândido, do PT, ele deixou de lado e desistiu das doações ocultas. Que seriam aquelas doações que poderiam ser feitas por qualquer pessoa, mas elas não seriam divulgadas, não seriam publicizadas. Outra proposta, porém, eles não desistiram, que é o fundo para financiar as campanhas políticas. Eles apenas deixaram ela de lado. Esse fundo viria do dinheiro público, não é isso? Isso. Bom, então são duas coisas diferentes. Vou pegar a primeira questão, que é a do financiamento oculto. Eu acho isso um escândalo, que você tem a possibilidade de pessoas e qual interesse as pessoas teriam em esconder a sua participação no processo político colaborando financeiramente. É claro que isso só pode ter algum interesse para preservar os benefícios pessoais obtidos com esse tipo de prática. Com relação ao financiamento, já existe um financiamento público de campanha no Brasil, porque existe o fundo partidário, que é um recurso público. O que se propõe agora com essa reforma é que haja um outro fundo, que chama fundo de financiamento da democracia, que é a ideia de você ter, no ano anterior à eleição, a previsão de um recurso para as campanhas eleitorais. Isso seria um fortalecimento do financiamento público. O que se discutiu com relação a esse fundo é que a proposta trabalhava com um percentual fixo. Então, no ano eleitoral, no ano anterior às eleições, uma porcentagem da receita corrente líquida seria... Meio por cento. Meio por cento. É muito dinheiro, né? É, para o próximo ano seriam 3 bilhões e 600 milhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E uma coisa que foi discutida é que esse valor pode ser definido a cada ano em que ele precisa ser designado para financiar a eleição no ano seguinte. Ana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Tô à disposição. E a votação desse texto e de outras mudanças que ainda virão ficou para terça-feira da semana que vem. Ainda não há uma proposta finalizada. E essa entrevista na íntegra você confere no nosso canal na internet, no youtube.com.br tvufop. Em entrevista coletiva na última terça-feira, o prefeito de Mariana Duarte Júnior anunciou mais medidas para a contenção dos gastos e o ajuste das contas públicas na cidade. Entre elas, a demissão de funcionários em cargos comissionados. O projeto que prevê a exoneração dos servidores será encaminhado ainda esse mês para a Câmara Municipal. Mais uma vez eu me vejo em uma situação que eu não tenho o direito de escolher. Eu sou obrigado a cortar. Então eu tô mandando o Brasileiro pra Câmara, aonde nós vamos estar cortando no mínimo, não posso precisar ainda, mas aproximadamente 100 cargos de nomeação serão cortados. E isso vai ser um grande impacto na cidade de novo, porque são pessoas que convivem com a gente no dia a dia, pessoas que nos ajudaram no período eleitoral, pessoas que são profissionais e que são capacitadas, mas não tem jeito. O município não suporta mais manter a nossa folha da forma que tá. O prefeito ainda destacou que nos últimos anos a receita do município vem caindo de forma significativa, o que foi agravado com a paralisação das atividades da Samarco. Quais são os principais previdos que estão caindo, que não estão se concretizando? Primeiro, disparar o ICMS. Só o ICMS, se você pegar uma previsão de 130 milhões e hoje nós estamos trabalhando com a Prevão 93, nós estamos perdendo aí 37 milhões só do ICMS. Fundo de participação, a mesma coisa, ele tá caindo um pouco, mas aí já não cai tanto. Ele vai cair aí no ano todo, pela nossa previsão, ele vai ficar em torno de 2 bilhões, 1 milhão e meio. Fundo de participação. O CPM, que realmente cessou, nosso aqui em relação a Samarco, que deve dar uma queda de receita de aproximadamente 12 milhões no ano, CPM também, em relação a Samarco, são os principais tributos que estão fazendo a receita não se realizar. E lá na nossa página no Facebook, você encontra outros trechos da entrevista com o prefeito, que ainda fala sobre a previsão orçamentária para o próximo ano. Em 2006, quatro ouro-pretanos, três fotógrafos e um poeta decidiram se unir para levar ao Festival de Inverno daquele ano a arte da fotografia. Era formado, então, o coletivo Olho de Vidro. Hoje, 11 anos depois, o mesmo grupo continuou montando exposições e oferecendo oficinas fotográficas para moradores e turistas de ouro preto. Esse ano, durante o Festival de Inverno, o coletivo inaugurou a exposição Cantando a Pedra. Veja como é a mostra na reportagem da Kellen Barros. Na 11ª exposição de fotografia e poesia do coletivo Olho de Vidro, as obras trazem os olhares diferenciados dos fotógrafos Antônio Laia, Alexandre Martins e Eduardo Trópia. A poesia de Guilherme Mansur deu origem ao tema. Assim como outros trabalhos do grupo, Cantando a Pedra é dedicado à cidade de ouro preto. A gente fez alguns outros trabalhos que exploravam um pouco essa temática da pedra. Teve o chão e o achado, o chão e o ouro preto é muito pedra, né? Coisas assim. Foi um pouco de uma certa complementação de algumas ideias anteriores, talvez. Eu trabalho muito a questão do cotidiano da cidade, as cenas cotidianas em preto e branco. É um trabalho em filme analógico. Então, eu procurei mostrar aqui um pouco de como que o ouro pretano canta a pedra. Cantando a pedra foi um tema instigante, que a gente está trabalhando nele há quase um ano, proposto pelo Guilherme Mansur, que é o poeta. E eu vim trabalhando o andar por ouro preto, as pedras de ouro preto, nos passeios, que é o quartizito. Então, eu quis trazer uma leitura poética, ao mesmo tempo, de um protesto leve sobre a falta da acessibilidade em ouro preto. Este ano, como o tema era cantando a pedra, aí eu pensei nesse momento difícil que nós brasileiros, todos os brasileiros, todo mundo está passando por muita dificuldade, muito negócio. Aí, pensei numa nova saída, numa limpeza, numa coisa assim, uma nova, dando um toque nesse momento político que a gente está vivendo hoje. A exposição também contou com os trabalhos fotográficos produzidos durante uma oficina oferecida no Festival de Inverno. Escolhemos um tema só, para que todos desenvolvessem da mesma forma que a gente trabalha, ou seja, sem nenhum saber o que o outro estava fazendo. E o tema sorteado foi o Barroco Liberto. E aí, cada um trouxe a sua ideia, foi muito interessante, a gente ficou impressionado com os trabalhos, com as ideias que as pessoas tiveram. Quando foi sorteado o Barroco Liberto, eu tive que correr e buscar sombras que deixam o Barroco fluir, fora daquele ambiente que você vê apenas, sem a exposição da luz do sol. Seguir o grupo do Olho de Vida é uma coisa muito legal para quem gosta de fotografia. E foi a paixão pela fotografia que trouxe o Vander à exposição. Ele, que também é fotógrafo, veio do Rio de Janeiro passear por Ouro Preto. Achei belíssimo, é uma coisa que a gente vê, a diversidade das obras dos quatro artistas, dos três fotógrafos e mais, do poeta. E você vê o olhar de cada um, a forma de cada um, até mesmo a diversidade com relação ao tamanho das fotografias. Uma colorida, outra preto e branco, outra maior. O poema vindo agregar todas essas obras. Então, assim, é lindíssimo, né? É, a exposição Cantando a Pedra está no anexo 1 do Museu da Inconfidência, que fica na rua Vereador Antônio Pereira, número 33, no Centro Histórico de Ouro Preto. E ela pode ser visitada de terça a domingo, de 10 da manhã às 6 da noite, até o dia 20 de agosto, próximo domingo. E lá na nossa página no Facebook você encontra a nossa agenda cultural com essa e outras dicas. E o Plano Aberto de hoje está terminando. Você pode rever as nossas reportagens no nosso canal na internet. Atenção, porque agora mudou o endereço. É o youtube.com.br tvufop. É sempre muito bom ter a sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Música Legenda Adriana Zanotto